Um tratado dos 10 que estão na frente. Isso aí, só uma correção, não é imprensa? É o mundo. É o mundo, exatamente. Raikkonen primeiro, Hamilton, Bottas e Vettel. Acho que o Vettel não tem mais nada pra dar, seu Lito Cavalcante, hein? Ele tá saindo com um jogo de pneus novos agora, né? Vamos ver. O pneu, esse pneu esquenta, perde eficiência. Vamos ver. Eu acho que o jogo tá jogado lá na frente. Não sei se tá não. Raikkonen primeiro, não sei não. Eu já acho que sua pizza subiu no telhado, Lito. É isso que eu tô achando. Você reza por isso, né? Mas não vai mudar o quadro, né? Quando você já tá na casa dos quatro dígitos, um a mais, um a menos, não muda nada. Raikkonen tem 17 pole positions. Ele vai liderando o Q3 há três minutos. Se não mudar nada, olha, o Sainz mudou agora. Foi pra terceiro, um 36 e 17. Será que melhorou a pista? Eu acho que melhorou, sim. O pessoal da Renault gostou, hein? Acho que a trilha tá se limpando um pouco mais. É a melhor poção da Renault no Q3 nos últimos anos. Até agora. Eu acho que é muito tempo, né, Lito? Exatamente. Muito tempo. É, a pista acho que tá melhorando, sim, Sérgio. Porque apesar de estar chovendo, como o Lito trouxe essa informação, esses pneus de chuva, eles drenam, espalham muita água. Então, mais água, mais os carros vão espalhando a água do que a chuva vai molhando o circuito. Então, a pista está evoluindo, sim. Difficuldade do Sebastian Vettel. E olha, a trilha tá bem definida, ou o trilho, como queiram, tá bem definido. É o momento que os tempos devem cair. Por isso que se diz, tá chovendo, fica na pista, porque o asfalto vai mudar. Só que, às vezes, muda pra pior. É. Quase que tem que parar o carro, né? Fez a 90 km por hora. Quase parou o carro ali. Dois minutos pro fim. E olha, esse circuito, principalmente em função de ter muitas curvas, proporcionalmente falando, pelo tamanho do circuito, os tempos de volta agora estão 20 segundos mais lento, mais ou menos, do que foi no circuito quando estava seco. Então, a diferença é muito grande, proporcionalmente falando. Em média, o tempo de volta piora aí, 10, 12, 13 segundos. Nesse circuito piorou 20 segundos. Pelo que fez até agora, o Vettel vai tomar o terceiro lugar do Sanz. Vamos ver o que ele consegue no terceiro setor. Mas até agora não foi a melhor volta da vida dele. E essa agora vai ser a última volta que ele vai abrir nesse treino classificatório. É. Passou quarto. Nem o Sanz ele conseguiu bater. Perdeu bastante no terceiro setor. E foi o melhor dele, hein? Quer saber? Acho que ele não vai nem tentar mais. Ah, eu acho que ele fica na pista, sim. Não, vai ficar na pista. Mas eu acho que não tem mais chance aí, o Vettel. Raikkonen, a menos de 50 segundos, da sua 18ª pole position. E se eu não estou enganado, ele está com a esposa e o filhinho. Eu vi no box ali, um garotinho pequeno, a mulher dele está com a esposa e o filhinho. Verstappen tirou o pé, atrapalhou o Grosjean, tirou o pé para abrir uma volta, mas atrapalhou o Grosjean. Menos de 30 segundos. Quem passar vai abrir a última volta. Bottas fez o melhor tempo do treino do que esteja no primeiro setor. Exatamente. Vem voando Bottas, hein? Bottas também. E olha, o Hamilton acabou de fazer o primeiro setor mais rápido nesse exato momento. E olha, o Fettel subindo, hein? É a decisão, é a pole position. Quem vai ser o pole position? Hamilton faz o melhor tempo do primeiro setor. E o Bottas o melhor no segundo. O Bottas o melhor no segundo. Vamos ficar de olho no Raikkonen também, hein? 1,36 e 1 é a volta do Raikkonen. Bandeira quadriculada para o Vettel. Passa a Vettel segundo, 1,36 e 2. Primeira fila, por enquanto, da Ferrari. Vamos ver o Bottas. Vem aí o finlandês Valtteri Bottas. Ele vai passar, passou, Bottas na ponta. Bottas na ponta, 1,35 e 9. Vem o Hamilton. Vai dar uma primeira fila da Mercedes. Bottas em primeiro. Vamos ver o Hamilton. Vai passar o Hamilton. Ele passa e conquista a pole position. Um 35,658. No capricho, no capricho. Lewis Hamilton no capricho. Pole position número 77. Vai passar o Gasly ficando em sexto. Pole position número 77. E quem diria isso no início da terceira sessão de Trem dos Livres. Falamos aqui que os protagonistas seriam Ferrari e Red Bull. E a primeira fila é todinha, todinha da Mercedes. O que faz a chuva. Estamos bem? Estamos bem. Sem dúvida. Sem dúvida. You are good. Fantástico, fantástico. Olha, quando terminou a corrida de Rockenheim, o Villeneuve falou, olha, uma vitória como essa pode transformar o Hamilton num piloto invencível. Tamanha confiança que ele ganha com um resultado desse. Está aí o resultado. Um piloto invencível, seguido por outro resultado espetacular do Bottas. A Mercedes, admitidamente, chegou aí como terceira força e vai largar na primeira fila. E o outro lado da moeda é exatamente o Vettel, né? Que parece que se enfraquece agora cada vez que vê um pingo d'água no chão, Max Wilson. Olha, Sérgio, a gente, no último final de semana, a gente viu o Hamilton tendo um sábado muito ruim e 24 horas depois ele fez, talvez, a melhor corrida da sua carreira. A gente, por outro lado, viu o Vettel há uma semana atrás cometendo um erro e talvez ainda abalado em função, porque hoje, nesse resultado aqui da Ferrari, acho que foi bem aquém do que a Ferrari tem condições de fazer. Senhores, temos, portanto, o Hamilton em primeiro, Bottas em segundo e Raikkonen em terceiro. E são esses que vão conversar ali na entrevista coletiva. O Vettel não vai para a coletiva. E olha, destacar o sexto lugar do Gasly, hein? Ele, com o oitavo lugar do Hartley. E o quinto do Sainz. Quinto do Sainz, né? É, mas é menos surpreendente, ou menos alta superação, do que o resultado da Toro Rosso com o motor Honda. Poliposition 77 na carreira de Lewis Hamilton. Onde vai parar o Hamilton, hein? Bem de frente aí a tribuna principal do circuito húngaro. Vai subindo o carro e vai comemorar com o povo Lewis Hamilton. Foi para o pneu ali, para comemorar em cima do pneu. E quer saber de uma coisa? Parou de chover. Só para a entrevista dele, Sérgio. Só para sabotar, parou de chover. Lembrando, Sérgio, que metade da corrida está definida aí. Nessa pista, largar na primeira fila... Ah, eu diria três quartos da corrida, né, Lito? Três quartos. E olha, vamos lembrar que tem aquela maldição da Hungria, hein? Quem larga na pole e ganha a corrida, não ganha o título mundial, a exceção de Schumacher 2004. Mas essa regra vale para o seco, para o molhado, não. Lewis Hamilton. Nem tirou o capacete, já está de boné na mão. Está ali o Valtteri Bottas também. E a gente viu a cara do Seb, a gente viu a cara do Sebastian Vettel ali, tipo... Bom, a entrevista vai ser feita pelo ex-piloto de Fórmula 1, Paul de Resta. Bom, que batalha com os pilotos na frente. Lewis, a emoção de ter essa pole position aqui, com a pista molhada, como você se sente? Bom, é muito bom para a equipe ter a primeira fila da equipe Mercedes. Eu não esperava isso. A Ferrari tem sido muito rápida durante todo o final de semana. Eu estava tentando andar o mais próximo deles possível. Mas foi muito bom. Você e a sua equipe ficou muito emocionada. Como é que estavam as condições de pista no momento? Bom, a pista está muito traçoeira. No começo, a pista estava um pouco seca em alguns pontos e molhada em outros. É difícil saber onde está a aderência, onde é que não está. Estava muito desafiadora. Mas quando choveu muito, você estava tentando procurar uma linha limpa, o mais limpa possível possível. Eu nem me lembro muito dessa volta, mas eu estava sentindo o quanto o carro estava se movimentando. Eu estava aprendendo a cada volta que eu estava dando. Eu estava indo mais rápido, mais lento, mais rápido, mais lento. Foi realmente muita emoção. Bom, em Hockenheim, você vai fazer a mesma coisa que fez em Hockenheim? Bom, nós temos uma excelente posição para a de largada. Vamos trabalhar com a equipe e vamos manter os carros vermelhos atrás de nós. Bom, agora com o Valtteri Bottas. Que batalha você teve com o seu companheiro de equipe? Você estava na pole até o finalzinho. Como é que foi? Eu achei que se fosse fazer a pole... Bom, eu também achei que fosse fazer a pole. Eu cruzei ali, estava na primeira colocação, depois o Lewis melhorou. Bom, eu só tive uma tentativa com o pneu novo no final. Ele foi mais rápido nessa última volta. Ele estava atrás de mim, que isso é uma vantagem. Mas para a equipe, ter um 1-2 foi muito bom. Bom, as Mercedes na primeira fila é muito bom. Bom, é muito bom. Estou torcendo muito para a corrida ser boa amanhã. Bom, vamos falar agora com o Kimi Hockenheim. Terceira colocação para amanhã. É a melhor para a Ferrari que conseguiu. Você está otimista para a corrida? Bom, honestamente, eu não acho que foi ideal. Mas o mais importante é que o carro estava bem dirigível e muito prazeroso para pilotar. Eu acho que eu tive um pouco de falta de sorte. Eu acho que eu troquei o pneu no momento errado. Eu fiquei atrás de um carro da Haas e tinha muito spray, então foi difícil de melhorar. Foi uma situação muito desafiadora. Mas eu acho que poderia ter sido pole. Mas amanhã é outro dia. Vamos continuar tentando. Bom, vou te dizer uma coisa. Essa torcida está torcendo para você aqui. A emoção deles enquanto você estava na pole foi muito grande. Obviamente, né, Sérgio? Na Hungria, muitos torcedores da Finlândia e a torcida muito grande pelo Kimi Hockenheim. Durante um período final, todo mundo acreditou que ele estava na primeira colocação. Essa foto é muito legal, né? Os seis, né? Olha o filhinho dele. Ah, que coisa linda. Que coisa linda. Que coisa linda. Ele está ali amarrado no sorvete, né? E é uma criança que, como pai de poucas palavras também, não abriu a boca e não falou nada. Lá está com o sorvete na mão, não tem que abrir a boca, exatamente. E de muito sorvete. Olha, o Guilherme Pereira acabou de conversar com o Sebastian Vettel. Vamos ouvi-lo. Sebastião, por favor. Sebastião, por favor. Sebastião Vettel, o quanto estava difícil segurar o carro lá, ele falou, olha, nitidamente, deu para perceber, né? Nitidamente chateado. Ele disse o seguinte, falou, olha, estava muito difícil segurar o carro lá mesmo. A gente estava rápido, mas eu não tive muito o que fazer. Depois eu completei perguntando amanhã a previsão de tempo bom. E aí o que pode acontecer? Ele falou, olha, com o tempo bom a gente tem um carro rápido e dá para tentar alguma coisa. Foi isso que deu para entender aqui nessa área de entrevistas molhada aqui na Hungria. Com você, Sebastião. Muito obrigado, Guilherme Pereira. A classificação final está aí. Hamilton em primeiro, um 35, 658. Depois o Bottas na primeira fila com ele. A segunda fila com o Kimi e Vettel. A terceira com o Sainz e Gasly. Quarta fila com o Verstappen e Hartley. Quinta fila, Magnussen e Grosjean. Fila toda da Haas, nono e décimo lugares. Completando o grid, Alonso larga em décimo primeiro, abrindo a fila seis. Ao lado dele, Daniel Ricciardo. Depois, Huckenberg e Marcus Eriksson. Na fila oito temos Lance Stroll e Stolfe van Dorn. Depois, Charles Leclerc, Esteban Ocon, Sérgio Pérez e Sergei Sirotkin. Portanto, na última posição ali, o Sergei Sirotkin com a Williams. Senhores, amanhã estaremos juntos a partir de duas e meia da tarde. Em horário alternativo, o Sport TV vai mostrar a prova da Hungria. Às dez da manhã, narração de Kleber Machado. Comentários de Reginaldo Leme e Luciano Burt. Reportagens de Guilherme Pereira. A TV Globo mostra exatamente a prova da Hungria. A décima segunda etapa da temporada. E daqui a pouquinho, tem Fórmula 2 a partir de 11h40. Vai ter especial da Stock, GP3. E a Porsche começa às três da tarde, hein? Daqui a pouquinho, hora de torcer para o Serginho e sete câmeras. E às três da tarde, tem a Porsche GT3 Cup Brasil. Um grande abraço a todos. Obrigado pela atenção de hoje, pelo carinho de sempre. Valeu demais a sua companhia. Lewis Hamilton. Essa foi no capricho, hein? Poliposition 77, larga na frente na décima segunda etapa da temporada Grande Prêmio da Hungria. Muito obrigado a todos. E aí tá ligado, Sport TV, somos todos campeões. E aí tá ligado, Sport TV, somos todos campeões. E aí tá ligado. E aí nuestro canal.